Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre lead scoring e porque ele é um dos melhores caminhos para uma conversão mais assertiva. Bom, a gente está iniciando a nossa playlist agora de comentar sobre alguns tópicos de CRM, que é algo que eu venho trabalhado também na minha carreira e nos trabalhos onde estou pegando. E garanto para vocês que é uma área muito bacana, tem muito emprego, principalmente quem é rato do LinkedIn e fica acompanhando bastante coisa. Vocês vão ver que tem muita necessidade das empresas em ter um processo bem estruturado de alimentar os seus leads, os seus clientes já consolidados. Lembrando que o processo de um bom marketing não é só apenas captar o cliente, fazer a venda ou a prestação do produto e depois deixar ele de lado. Não. A medida que o tempo passa, é cada vez mais necessário que a gente estabeleça uma relação constante entre empresa ou prestador de serviço, com o cliente ou aquele que está tomando algum produto. Bom, a gente tem aqui alguns conteúdos, vamos falar o que é lead scoring, como o lead scoring funciona, os tipos de lead scoring e os benefícios do lead scoring. Beleza? E posteriormente, em outro vídeo, a gente pode ter algo mais palpável, prático dentro de alguma ferramenta. Por exemplo, atualmente eu trabalho muito com ActiveCampaign e RDStation. A gente pode criar ali alguma aplicação ali dentro, ok? Bom, o lead scoring é uma ferramenta de qualificação de leads e permite aos profissionais aplicar um sistema de pontuação para ações ou características dos contatos com base no que é importante para o negócio. Então, por exemplo, você está fazendo uma campanha de divulgação de um evento, né? Então, você tem ali uma base de contatos e você pode encaminhar ali um e-mail para esses contatos dentro de uma automação. E com base nessa automação, quem abriu o seu e-mail e consumiu algum determinado conteúdo ali dentro, ele pode ser um provável consumidor, né? De algum produto ou anunciação dentro desse evento que você vai fazer. Então, a pontuação de lead scoring, basicamente ela é uma série de regras que você define para atribuir pontos aos seus contatos. É uma metodologia usada para rastear o engajamento, o quanto está a aproximação com a sua persona. Quão propenso as pessoas estão a comprar um produto da sua marca, né? Então, ações como abrir um e-mail, clicar no link, visitar uma página, inscrever-se para um webinar, fazer o download de um e-book. Tudo isso pode ser pontuado dentro de uma ação de lead scoring, né? Então, assim, fazer o download de um e-book, pode perceber que o seu usuário está interessado naquele conteúdo, em consumir aquele conteúdo que você procurou. Preparou, visitar uma página pode demonstrar um certo interesse em se inscrever para um evento ou deixar a lista de contato para algum produto que esteja em falta, né? Isso é bem comum em e-commerce. Bom, e como é que ele funciona? A pontuação é feita a partir de critérios estabelecidos pela própria empresa. Geralmente, temos os profissionais de CRM que vão criar essas regras de negócio. Assim, o sistema analisa os dados de todos os contatos e fornece notas para cada um deles. Então, tem uma série de critérios ali que você pode desenhar, né? Num organograma, por exemplo. Então, você pode... Ah, o usuário entrou na lista, ele deixou o contrato... Ele entrou no site, ele deixou o contato, então ele vai para aquela lista ali de contato dentro do CRM. Dentro daquela lista, quando ele se cadastra naquela página, ele vai receber um e-mail de boas-vindas. Se ele abrir o e-mail de boas-vindas, opa, cliente potencial. Você pode atribuir alguma pontuação a ele ali naquele momento. E os softwares trabalham analisando dois aspectos principais. O perfil do usuário e o grau de interesse, né? E aí, a gente tem alguns tipos, né? De lead scoring. O manual, que é uma pessoa atribuir pontos manualmente. E aqui tem um ponto muito ruim, que é o quê? É muito manual, é muito caro, né? E você vai estar gastando a energia de um funcionário, por exemplo, para fazer algo que está muito em desuso, né? O processo manual. E aqui você vai prospectar um cliente por vez, né? E ele não permite a escalabilidade. O quê? Não permite uma automação e uma classificação em escala de muitas pessoas. Temos já ali o processo semiautomático, que é o quê? Aqui a gente ainda não tem a escalabilidade. Porém, não é totalmente manual, né? Aqui a gente já tem o auxílio de uma planilha ou ferramenta auxiliando o processo. Bom, e aí a gente também tem o processo automático, né? O uso da ferramenta mais completa. Isso se baseia também muito no histórico de resultados da empresa, né? Então, assim, aqui a gente já tem o uso de uma ferramenta mais avançada, muitas vezes já própria para esse processo, né? De lead scoring. Por exemplo, o RD Station. O RD Station já é pensado também ali para pontuação, para automação do usuário com base nesse critério de pontuação. Então, assim, aqui a gente já tem uma inteligência bem maior, né? E quais são os principais benefícios do lead scoring? A gente tem um benefício que é gastar menos tempo. Ou seja, o tempo e recurso necessário para a fidelização do cliente reduz, né? Então, aqui você consegue automatizar aquela parte de... O usuário, ele engaja a primeiro momento com a sua marca, ele se inscreve em alguma coisa e ele vai receber ali conteúdo de forma automática. Você não precisa estar enviando manualmente para ele. Então, já é uma redução muito boa do tempo, né? E isso vai impactar na redução do CAC, o custo de aquisição do cliente, né? Então, quando está tudo bem automatizado, tudo bem estruturado ali, com base na jornada do cliente, a gente tem um tempo menor, né? Então, você vai realmente, muitas vezes, entrar em contato com ele, gastar tempo e recurso ali com a... Quando for realmente o momento de prospectar mesmo, né? Esse usuário. E aí, a gente também tem uma melhora da estratégia. Ou seja, uma nutrição de leads mais assertivas. Você consegue enviar conteúdo certo para as pessoas certas, né? E a depender também ali do estágio do funil, onde ele se encontra. Então, por exemplo, se ele estiver na fase de awareness, né? O reconhecimento da marca ali. É muito interessante que você compartilhe conteúdo para ele consumir, né? Conteúdo construtivo, por exemplo. Então, enviar um e-mail, enviar uma newsletter, enviar um e-book, né? Para ele baixar. Então, é mais assertiva essa nutrição com base ali no estágio que ele se encontra. A gente tem a parte de segmentação, que é a nutrição de leads mais assertiva. Então, você consegue também segmentar por interesse, né? Os seus usuários. Ou seja, vamos supor que você está vendendo dois produtos totalmente diferentes. Então, vai ter um público determinado para aquele produto e outro público determinado para outro produto. Então, você consegue fazer isso ali definindo listas e enviando material para esses contatos com base no objetivo que você queira, né? Tem a taxa de desistência, que é o quê? Com o prazo de fidelização contínuo com os clientes, a gente pode ter uma redução na taxa de desistência da sua marca. Ou seja, uma grande dor de muitas empresas é perder muito cliente, é ter muito churn, né? Como falam por aí. E aí, com o processo de você fidelizar ainda mais o seu usuário, né? Através de uma política ali realmente de se preocupar e tomar ações para você qualificar eles ainda mais. É um processo bem plausível para você reduzir essa desistência, ok? E a satisfação do cliente. A gente ajuda também esse processo de compra e atendimento da sua marca serem únicos, né? A quantidade de dados e informações auxiliam a equipe nesse processo de prospecção. Ou seja, você não vai chegar lá não sabendo nada do seu usuário, né? Você sabe o interesse dele, você sabe algum aspecto geográfico, algum aspecto de personalidade até do seu possível cliente, né? Então, assim, muito do que as pessoas gastavam anteriormente para conhecer o cliente, para estabelecer uma relação de confiança, hoje esse processo já é mais facilitado, né? Pela política do lead scoring, por exemplo. Bom, e temos o processo de produtividade, né? Ou seja, o processo de lead scoring, ele auxilia a equipe a entrar em contato apenas com pessoas realmente interessadas, reduzindo o tempo e o custo no ciclo de vendas, né? Então, anteriormente as pessoas ficavam ligando, ligando e ligando para muitas pessoas, para tentar prospectar, né? Uma coisa de boca a boca mesmo e esse processo ainda existe, né? Por exemplo, operadoras, mas ali também já está se tornando um cenário diferente, né? Elas não entram em contato com você se você não demonstrou em algum momento ali uma ação de interesse dentro de algum produto ou de algum serviço, né? Então, cada vez mais essa produtividade está melhorando, né? E as pessoas estão conseguindo reduzir o tempo e o custo para realizar uma venda, né? Hoje, por exemplo, tem muitos gurus do marketing que eles fazem muitas vendas, como afiliado, por exemplo, através de uma série de ações e estudos, né? Determinando ali um contato maior e uma produtividade maior em um tempo reduzido, né? Então, é isso, pessoal. Obrigado por estarem até aqui. E se quiserem falar comigo melhor, me chame lá no LinkedIn, Felipe Arruda Matos. Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários ou pode me enviar também um e-mail, tá bom? Bom, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.